Novas regras facilitam o uso do FGTS para a compra de casas populares. Banda larga fixa, governo quer garantir internet ilimitada aos consumidores. E o Ministério das Comunicações assina liberação para a abertura de novas rádios comunitárias e educativas em mais de 1.500 municípios. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em um abraço pela democracia, mulheres levam flores e apoio à presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. A chama dos Jogos Olímpicos chega em maio ao Brasil. A partir de hoje, você vai ver como será o trajeto da tocha olímpica pelo país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um abraço pela democracia. Um grupo de mulheres foi ao Palácio do Planalto na noite de ontem. Elas levaram flores e mensagens de apoio à presidenta Dilma Rousseff. A presidenta agradeceu o gesto e disse que simboliza a transmissão de força e energia das mulheres deste país. O movimento é chamado de Abraçaço da Democracia e foi organizado pelas redes sociais. O grupo é formado por mulheres que se reuniram na tarde de ontem na frente do Palácio do Planalto para defender o mandato de Dilma Rousseff e se manifestar a favor da democracia. Elas levavam cartazes e botões de rosas para oferecer à presidenta e gritavam palavras de ordem. No início da noite, cerca de 20 representantes do movimento foram recebidas por Dilma na sede do governo. A gente decidiu se organizar para vir aqui trazer apoio, trazer um afago e dizer para ela que ela não está sozinha, que nós estamos junto com ela, nós vamos continuar lutando pela democracia, nós vamos continuar sempre ao lado dela, defendendo o mandato porque ela foi legitimamente eleita. Nós resolvemos dar esse apoio como mulher à presidenta Dilma porque a gente acredita sim que ela está sendo injustiçada. Nós sentimos também ofendidas aquelas palavras, né, levando em consideração e trazendo à tona a tortura que ela sofreu, um momento frágil da vida dela, doeu não só nela, mas principalmente em todas nós que somos mulheres e que lutamos por igualdade, igualdade de direitos, igualdade salarial e vemos que num país com tantas desigualdades tem sido uma política muito importante do governo, então esse movimento surgiu desse sentimento. O grupo também entregou à Dilma manifestos de apoio e um deles foi lido por uma das representantes. No atual cenário político brasileiro, evidenciado pelo protagonismo da primeira mulher eleita presidenta deste país, não podemos deixar de perceber o crescente movimento do fortalecimento do machismo e da misoginia por parte de alguns parlamentares e seus seguidores em seus posicionamentos. A presidenta Dilma agradeceu as manifestações de apoio e disse que considerou o abraçaço uma transmissão de força e de energia das mulheres deste país. A presidenta criticou o preconceito de gênero que, segundo ela, ainda existe no Brasil e voltou a falar sobre a tentativa de interromper o seu mandato por meio de um processo de impedimento que não tem base legal. Eu considero esse abraçaço uma transmissão de força e energia das mulheres deste país. Quero dizer para vocês que, para mim, é uma alegria para o meu coração, porque eu acho que eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada, que eu sou vítima de um processo que não tem base legal, que não tem fundamento e que eu tenho a legitimidade de 54 milhões de votos. Quem pretende me substituir não tem esses 54 milhões de votos e estão tentando fazer uma eleição indireta, né, travestida de impeachment. Ao final do encontro, a presidenta foi até a área externa do Palácio do Planalto, onde agradeceu o público de cerca de 400 pessoas que participou da mobilização e recebeu o apoio dos manifestantes. Hoje, pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o apoio que vem recebendo. Eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz e com muita energia quando eu sei que vocês estão por aí brigando, que vocês estão por aí lutando, que vocês estão por aí defendendo a democracia. Um grande abraço e recebam todo o meu carinho. E a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho divulgou nota para a comunidade internacional alertando sobre os riscos do impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A instituição afirma que o golpe foi percebido ainda nas eleições de 2014, quando o partido derrotado pediu a recontagem dos votos. A associação declarou que a saída da presidenta seria um retrocesso político e social. Para eles, o julgamento foi estritamente político, representando a quebra da ordem constitucional. Os juízes do trabalho disseram confiar na resistência da sociedade brasileira, aliada à pressão internacional para conservar a democracia no Brasil. O Supremo Tribunal Federal adiou a análise do mandado de segurança sobre a posse de Lula na Casa Civil. O julgamento que estava previsto para hoje à tarde ainda não tem nova data marcada. De acordo com o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, o governo respeita a decisão da corte, mas gostaria que o julgamento fosse realizado logo, já que a posse de Lula na Casa Civil é importante para o país. O ministro Euriza Varsky, diante do recurso que foi interposto das ações de descumprimento do presidente fundamental, pediu que as ações fossem julgadas em conjunto. É evidente que para nós, quanto antes julgasse, melhor. Aliás, inclusive, nós temos a plena convicção de que a nomeação é absolutamente legal. Mas, infelizmente, isso não é possível. O Supremo decidiu e, como tal, tem que ser respeitado. A presença do presidente Lula no governo é de grande importância, por isso que ele foi nomeado. Não há outra razão que ensejava isso. Por isso que nós gostaríamos muito que isso tivesse sido julgado já antes, se fosse possível hoje, mas não tem sido possível. É uma pena para o governo, é uma pena, porque ele teria um papel muito importante no exercício da Casa Civil. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, pediu a exoneração do cargo. Em um balanço dos 15 meses que ocupou a pasta, o ministro lembrou os avanços conquistados no setor elétrico. Há 15 meses atrás, quando chegamos ao Ministério, em todas as entrevistas, a pergunta era sobre racionamento. Quando é que nós iríamos assinar o decreto de racionamento? 15 meses depois, o Brasil não só não teve nenhum racionamento, como o Brasil discute agora novos passos na área de inovação tecnológica, na área de eficiência energética, na área de energias alternativas, como eólica, solar, a melhoria das nossas performances nos nossos reservatórios e a gestão hidrológica desses reservatórios. Portanto, nós reestruturamos econômica e financeiramente o setor elétrico e o setor de energia e nós avançamos, sem nenhuma dúvida, nos marcos regulatórios. Eduardo Braga também falou sobre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Eu participei, em 1992, do processo de impedimento que tivemos na época do presidente Collor. 20 anos passados, você olha para aquele processo e não vê golpe, porque aquele processo mostrava que havia uma contaminação efetiva da presidência da República, que o Brasil precisava de novos caminhos. Eu tenho sinceras dúvidas com relação ao processo atual. Eu não sei se daqui a 20 anos, olhando para trás e fazendo uma reflexão, será que este processo foi suficientemente embasado em contaminações que pudessem levar a crime de responsabilidade? Não creio. E o ministro da Secretaria de Portos, Hélder Barbalho, também oficializou sua saída do governo. Em carta entregue à presidenta, o ministro disse que foi uma honra participar do ministério e ter colaborado com a sociedade brasileira. A presidenta Dilma Rousseff afirmou em nota agora há pouco que, no lugar de Eduardo Braga, assumirá como ministro interino Marco Antônio Martins Almeida, atualmente secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis. Como novo ministro da Secretaria de Portos, assumirá Maurício Muniz, atual secretário do Programa de Aceleração do Crescimento. A presidenta Dilma Rousseff também informou que Celso Pancera deixará a pedido o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dilma agradeceu o trabalho e dedicação de todos os ex-ministros e desejou sucesso em seus desafios futuros. O governo do Uruguai publicou nota hoje afirmando que o governo uruguaio está acompanhando com preocupação a situação política no Brasil. No comunicado, o governo uruguaio diz não ignorar a tradição de não interferir em assuntos internos, mas os acontecimentos políticos afetam a estabilidade política do país irmão, uma vez que pode suspender mandato de um presidente eleito democraticamente. A este respeito, o Uruguai manifesta a confiança nos processos políticos e judiciais no Brasil que ainda não foram concluídos, desenvolvida no âmbito da Constituição, nos valores democráticos e também na correta utilização dessas ferramentas. Representantes do governo e das operadoras de telefonia vão se reunir na próxima segunda-feira para discutir sobre os planos de internet fixa e limitada. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, defende que os consumidores não vão ser prejudicados. O Ministério das Comunicações vai chamar as empresas para que apresentem planos de internet fixa com franquia ilimitada. O ministro André Figueiredo disse que o governo vai atuar para que não haja alterações nos planos vigentes com franquia ilimitada. Nós vamos sim entrar com muita firmeza na perspectiva de, primeiro, de forma alguma, ter qualquer tipo de alteração em contratos vigentes. Segundo, sempre exigir, e aí dentro desse processo de diálogo, com muita firmeza, volto a dizer, da existência de planos de franquia ilimitada. Ou seja, podem coexistir franquia ilimitada com planos de franquias, como já existem em várias operadoras. E terceiro, que em eventuais, claro, em planos de franquias determinadas, que essas franquias possam ser acompanhadas à sua utilização pelo usuário. Então, o que nós não aceitaremos de forma alguma, isso aí que deixaremos muito claro, é que o usuário seja prejudicado. Levar informação à comunidade com os principais fatos daquela região. Esse é o papel de uma rádio comunitária. E o Ministério das Comunicações vai autorizar o funcionamento de rádios comunitárias e educativas em mais de 1.500 municípios. Música, cultura, prestação de serviço, informação direcionada à comunidade local. Tudo isso faz parte da programação da Rádio Cidadã FM, emissora comunitária do bairro Butantan, na capital paulista. A Cidadã FM é uma das pioneiras do movimento rádio comunitária no Brasil e está no ar desde 1995. Foi um nível útil, agradável, entendeu? Era vontade de comunicar com o trabalho comunitário. Então, foi um negócio bem bacana, bem bacana mesmo. Luigi é cantor de música italiana há mais de 50 anos. O que antes era hobby, tornou-se a principal ocupação depois da aposentadoria. Ele encontrou na Cidadã FM o espaço que não tinha nas emissoras comerciais para divulgar seu trabalho. É uma oportunidade muito interessante e isso aí só contribui para que outros possam também demonstrar o trabalho dessa forma, através da rádio comunitária. O trabalho feito pela Rádio Cidadã FM de São Paulo voltado à comunidade pode ser levado para todo o país. O Ministério das Comunicações lançou 14 editais para concessões de rádios comunitárias em quase 1.400 localidades em todo o país. Mais 16 editais lançados hoje são direcionados a povos e comunidades tradicionais de 123 municípios. A assinatura dos editais ocorreu na manhã desta quarta-feira em Brasília. A democratização que as rádios comunitárias permitem no relacionamento com as comunidades, onde elas podem não só mostrar ali o seu protagonismo, mostrar ali a forma de interação do cidadão pleno, dele mostrar o que está fazendo e receber informações também de forma mais transparente e mais democrática, para nós é extremamente importante. Não hesitaremos em tomar as providências que sejam necessárias para que a rádio comunitária sirva, primeiro, para transmitir o noticiário daquela comunidade sem exercer nenhum tipo de pressão política e, ao mesmo tempo, ela tenha a sua atuação restrita ao raio onde ela é permitida atuar. Simplificar o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, na hora de comprar a casa própria. Para isso, a Caixa Econômica Federal anunciou mudanças que você vê agora na reportagem. As novas medidas para facilitar o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na compra de casas e apartamentos até R$ 225 mil já estão valendo. Uma das novidades é que a Caixa Econômica Federal deixa de exigir uma segunda avaliação depois que as obras do imóvel forem concluídas. Agora será necessária apenas a avaliação da construtora feita no início das obras. O excesso de avaliações encalicia o processo e retardava a aquisição. Então, a gente resolveu facilitar se utilizando de uma avaliação já feita pela construtora. Então, vai baratear o procedimento de aquisição e também vai acelerar a possibilidade do trabalhador acessar essa moradia própria. A Caixa ampliou ainda a lista dos documentos que podem comprovar que o imóvel é residencial. Além da matrícula do imóvel, o IPTU e o laudo de avaliação feito pelo banco, o trabalhador também poderá usar a convenção de condomínio. E quem estiver vivendo em um imóvel irregular vai ainda ter a possibilidade de usar o FGTS na hora de regularizar a situação. Eles poderão utilizar o saldo da sua conta vinculada para pagar o valor de aquisição, desde que no final dessa transação o imóvel fique em nome do titular da conta vinculada do FGTS. Hoje, em entrevista a blogueiros, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que vai lutar em todos os níveis contra o que chamou de eleição indireta travestida de impeachment. Segundo a presidenta, o governo, apesar de respeitar o processo legal, considera ilegítima e distorcida a forma como se deu o rito do pedido de interrupção do seu mandato. A presidenta se mostrou confiante sobre a continuidade do seu governo e disse que chegou o momento de se provar quem são os verdadeiros democratas do Brasil. Amanhã, a tocha olímpica vai ser acesa lá na Grécia e a chama chega aqui no Brasil em maio. A partir de hoje, você vai acompanhar no NBR Notícias o caminho que a tocha olímpica vai fazer pelo país. Vamos começar hoje pelo Distrito Federal e Goiás. Horizonte de 360 graus. O céu de Brasília, inspiração de compositores e poetas, vai ser o grande cenário da passagem da tocha olímpica na capital do país. Os principais monumentos da cidade são cercados de azul. É que o plano urbanístico prevê prédios baixos e vista livre. Um dos motivos para merecer o título dado pela Unesco, Patrimônio Cultural da Humanidade. Brasília representa a maior área urbana sob proteção histórica no mundo. A esplanada dos ministérios, a torre de TV, a catedral metropolitana. Esses e outros monumentos que fazem parte do conjunto urbanístico tombado pelo IFAM em Brasília estão no trajeto do revezamento da tocha olímpica na capital do país. Ela vai percorrer 105 quilômetros no Distrito Federal. E no percurso também vai passar pelo mais novo cartão postal da cidade. Um gigante com capacidade para mais de 70 mil pessoas. O Estádio Nacional de Brasília foi construído no lugar do antigo Mané Garrincha para a Copa do Mundo no Brasil. E já está no mapa das arenas usadas pelos grandes clubes do país. E o Estádio Nacional vai ser palco do torneio de futebol nas Olimpíadas de 2016. Dez partidas devem acontecer por aqui, incluindo jogos masculinos e femininos das quartas de final. A tocha vai encontrar em Brasília uma cidade que tem se destacado cada vez mais nos esportes olímpicos. A capital se tornou a casa da seleção brasileira de saltos ornamentais. Na Universidade de Brasília foi construído um centro de excelência na modalidade, com recursos do Ministério do Esporte. Sempre que a seleção brasileira se reúne, é aqui em Brasília, é aqui nesse centro. O centro é usado como local de treinamento dos atletas de alto rendimento e também trabalha na formação de atletas de base. Atualmente, cerca de 50 crianças se preparam para ser as campeãs no futuro. A mesma estrutura que tem o Hugo Parise, que está se preparando para a sua quarta Olimpíada, é a estrutura que está iniciando o garoto de 7, 8 anos de idade, que a gente vê que tem as características para o esporte. O Hugo Parise é considerado um dos melhores atletas da história do país na modalidade. E para o Hugo, as Olimpíadas vão começar cedo. Ele é um dos condutores da tocha olímpica em Brasília. Hugo recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos esportistas, desde o início do programa. Na minha opinião, é o maior financiador esportivo do Brasil. Ele consegue fazer com que os atletas tenham um trabalho, de fato. Porque não tem que se dividir entre treinar e trabalhar para ter uma renda. Depois de passar por Brasília, a tocha olímpica segue para o estado de Goiás. Quinze cidades goianas estão no percurso. Entre elas, a pequena Goiás, primeira capital do estado. A cidade tem nas construções barroco-coloniais, registros da interiorização do Brasil, fruto da exploração do ouro no centro-oeste. E a festa da tocha vai ter dupla comemoração. Goiás celebra em 2016 os 15 anos de seu título mais importante, patrimônio cultural mundial. A gente está feliz por participar desse esforço do Brasil em estar recebendo a tocha olímpica. A tocha vai percorrer as ruas de pedra de Goiás, entre as construções que fazem parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado. A cidade é conhecida mundialmente pela preservação do patrimônio. 90% do conjunto protegido preserva a arquitetura original, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa é a ponte da Cambaúba. Ela faz parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado na cidade de Goiás. Em 2001, ela teve a estrutura afetada por uma forte enchente. Em 2011, com novas chuvas, os problemas se agravaram. Por isso, ela foi escolhida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para integrar o PAC Cidades Históricas. A ponte da Cambaúba foi requalificada e, no começo do ano passado, se tornou a primeira obra do programa entregue no país. Ao todo, quase 27 milhões de reais estão sendo investidos na revitalização e requalificação do patrimônio da cidade pelo PAC Cidades Históricas. Nós entendemos que casar o prédio antigo, o monumento histórico, com a vida da cidade é o mais importante para nós, porque quem vai cuidar desses monumentos são as futuras gerações. É na Casa da Ponte que Goiás se faz mais famosa. De lá saíram os versos que contaram ao mundo a história da cidade e de sua gente. Na casa da beira do rio, morou uma das habitantes mais famosas da pequena Goiás, Cora Coralina. Cora inspira e é lembrada em um projeto que agora participa da programação na passagem da tocha olímpica pela cidade de Goiás, as Mulheres Coralinas. O projeto escrito por nós três pensou a capacitação de 150 mulheres, divididas do seguinte modo. Um módulo de gastronomia dividido em quitandas tradicionais. A outra parte do projeto foi dedicada ao artesanato. E aí também buscando essas referências locais. Nós elencamos da área do artesanato, a cerâmica, a palha, também o bordado tradicional e as bonecas de pano. O projeto recebeu recursos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E as mulheres coralinas passaram por oficinas de capacitação. E todo o trabalho traz junto a poesia de Cora. E uma delas vai ter participação ainda mais especial. A artesã Alice já é conhecida na cidade pelo trabalho com a cerâmica e foi selecionada para conduzir a tocha olímpica. Para mim, é a maior alegria de eu representar a minha cidade. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e aproveite o feriado. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.